O programa em alta está de volta e a partir de agora você tem Alex Ruivo, Entrevista. E o meu entrevistado de hoje é... Meu nome é Robson Santos, tenho 43 anos, capricorniano. Sou professor universitário e administrador de empresas. O Big Fish. Atualmente eu gosto de correr, mudei totalmente o meu hábito. Antigamente era efetivamente um sedentário e agora com uma mudança extrema. De pessoas inconvenientes. Ler bastante e perfeccionista, como capricorniano. De feito, as minhas atitudes são sinceras demais. E às vezes nem sempre nós podemos colocar elas em prática. Meu último choro, minha esposa recentemente teve um problema com relação à saúde, mas graças a Deus resolvido. Esse foi o meu último choro. Eu estou tendo o prazer de receber o professor universitário e empresário, Robson Santos, um amigo de bons tempos. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tudo ótimo. De ajudante de feira a empresário de shopping center no Brasil. Como isso aconteceu? Exatamente, Alex. Eu comecei muito cedo, a menor assistida, aos 9 anos. E trabalhei em feira, em açougue, padaria, fui em graxate. E me deparei com o shopping center ainda como boy, em um dos grandes empreendimentos do Brasil, em São Paulo. E foi aí que eu comecei a me desbravar na área de shopping center e me aperfeiçoando com estudos e estando bastante atento com as oportunidades. De hotéis para shopping center e depois disso, complexo multiuso. Explique pra mim qual é essa filosofia de trabalho. Hoje, o segmento mundial está muito associado com comodidade, conforto, praticidade das pessoas. A loucura toda da vida urbana propicia que os empreendimentos se interliguem. E nesse sentido, os complexos multiuso vieram para fazer essa tarefa. Por quê? Porque hoje os complexos são shopping centers, hotéis, torres comerciais, torres médicas, centros de serviços diretos e indiretos. E também acoplado a empreendimentos urbanos, sejam eles verticais ou horizontais. E a oportunidade que me deu é agraciada porque eu trabalhei tanto com shopping centers, e tive a oportunidade de trabalhar com complexos hoteleiros, tanto no Brasil quanto fora, e grandes mercados. E esses mercados se interligam. Fui gerente de operações, gerente geral de hotéis, até vice-presidente de operações hoteleiras. E até diretor da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, da região litorânea. E isso me deu bastante base. E, em contrapartida, também voltei à área de shopping centers para me aprimorar ainda mais. Em 1991, você veio morar na cidade de Sorocaba. O motivo foi o shopping esplanado na época, na gestão da AD? Foi, exatamente. Administradora? Eu vim a pedido dos empreendedores, já prestava serviços a diversos empreendedores no Brasil, e também para os empreendedores do shopping esplanado. Em 1991, eu fui convidado para fazer uma tarefa, fazia duas funções, tanto desenvolvendo shopping centers no Brasil, quanto também a um aspecto operacional e financeiro. E aí eu vim em 1991 e nunca mais deixei Sorocaba. Seus filhos foram nascidos e criados em Sorocaba? Exatamente. Você tem um casal? Um casal. Um casal de ruivos. Isso. São lindos os seus filhos. Eu os conheço. Isso, isso. Me fale uma coisa. Você estava me contando que você faz uma média de 200 viagens por ano. Vive dentro de avião, praticamente, né? Como é que é essa rotina de administrar vários shoppings pelo Brasil? É, isso é uma loucura, porque 200 voos por ano significa cada um dia e meio nós estamos viajando pelo Brasil. A nossa empresa, ela trabalha do sul ao norte do país, né? Até Marabá, por exemplo, Manaus, Belém do Pará, quanto também Porto Alegre e região, né? E hoje, o segmento de shopping center e a característica que nos impulsionou a esse crescimento é estarmos no empreendimento. Então, ao estar no empreendimento, você precisa se deslocar. É lógico que nós temos uma equipe muito afinada e trabalho constantemente nisso, mas precisamos estar muito no empreendimento. Vocês resolveram implantar o shopping Cidade Sorocaba depois de uma pesquisa em 60 cidades brasileiras. Quais são os números, assim, tão importantes que Sorocaba acabou ganhando esse empreendimento? A nossa empresa, há mais de três anos, fez um mapeamento geográfico no Brasil e disso nós fizemos um filtro. Desse filtro surgiram 60 cidades brasileiras com algumas condicionantes básicas para que permitissem nós desenvolvermos um planejamento estratégico voltado ao segmento shopping center e complexo multiuso. Dessa forma, essas 60 cidades brasileiras, dentre elas Sorocaba, ela tem um segmento e abrange uma oportunidade sine qua non. Por quê? Porque a cidade passou, nos últimos anos, uma grande mudança no seu desenvolvimento urbano. E permitiu que nós abrangêssemos algumas informações como renda per capita, desenvolvimento urbano, crescimento geográfico da cidade, muito importante para isso, comércio, indústria e também a própria formação. Por isso que um dos segmentos nosso é educador, professor universitário, e a cidade de Sorocaba, ela buscou bastante essa segmentação educacional que permite a base para que outros negócios na cidade cresçam. E nesse mapeamento, a zona norte foi contemplada? Isso, a zona norte, a cidade, a tendência das cidades brasileiras, às vezes, é crescer para a zona sul. Essa é uma tendência natural. Porém, hoje, Sorocaba, ela está vocacionada para toda a região norte. Então, o plano diretor da cidade, todo o desenvolvimento urbano da cidade, hoje está focado na zona norte da cidade. O Shopping Cidade Sorocaba está entre os cinco empreendimentos em ancoragem no país. Qual o significado disso? Isso, hoje, nos segmentos brasileiros e Shopping Center, um empreendimento para ter um sucesso, não só basta o desenvolvimento urbano, mas ele precisa ter, realmente, a praticidade, conforto e comodidade. E quando nós desenvolvemos o Shopping Cidade Sorocaba, a primeira coisa que, dentro do nosso planejamento estratégico, vamos fazer um empreendimento que seja forte. E o forte passa por uma ancoragem. O nosso empreendimento tem uma ancoragem muito forte, está, realmente, entre os cinco maiores empreendimentos em ancoragem do Brasil. Hoje, dos 50 empreendimentos que serão lançados e vão ser inaugurados nos próximos três anos, com certeza, o Shopping Cidade Sorocaba está entre os melhores empreendimentos. Quais as lojas que nós vamos esperar? Podemos esperar do Shopping Cidade? O Shopping Cidade, ele terá 330 lojas, mais de duas mil vagas de estacionamento, dentre elas, 80% cobertas. É um empreendimento que, na primeira fase, são 118 mil metros de área construída e nós focamos em dois aspectos. Primeiro, o valorizar os empresários locais e da região. Quer dizer, os grandes empresários que têm sido bem-sucedidos na cidade, nós valorizamos. Foram os primeiros a serem contatados. Dentre eles, nós podemos citar aí, Morato Joias, Prata Mil, segmentos de ótica, por exemplo, Exata Ótica, Office, segmentos de calçado, passarela. Todos eles aderiram ao nosso empreendimento. E também no segmento de lojas de rede, nós podemos citar alguns, dentre eles, por exemplo, a Imaginário, uma loja que está conosco. Todas as lojas de alimentação que vocês puderem imaginar estarão no empreendimento de lojas de rede. E isso, para nós, é uma concepção muito importante e positiva. Que história é essa da feira de franquias promovida pelo Shopping para a cidade de Sorocaba? Como vai funcionar isso? Dia 29 e 30 de agosto, nós, até em função do aniversário da cidade de Sorocaba, aqui no mês de agosto, nós vamos fazer uma grande feira de franquias. Várias empresas de franquias no Brasil estarão conosco no evento, que será no próprio stand e no canteiro de obras do Shopping Center Cidade, para que permita, não somente aos interessados, mas que veja a grandiosidade que é o empreendimento. E essa feira vem a contribuir para somar ainda mais forças ao projeto. Como empresário de visão futurista, o que podemos esperar de Sorocaba nos próximos 10 anos? Sorocaba realmente foi muito, de forma benéfica, se preparar. Ele se preparou tanto nos aspectos educacionais, como base, como também nos últimos 15 anos, se preparou no próprio desenvolvimento urbano e de investimento municipal e também de atrativos para o entorno de Sorocaba. Quer dizer, Sorocaba hoje é o grande polo comercial, industrial e também de fomentador de políticas. E isso permitiu que empresas, tanto nacionais quanto internacionais, pudessem abrir os olhos para Sorocaba. Então, nos próximos 10, 15 anos, que é o nosso planejamento estratégico, também nos preparamos. O Shopping Cidade foi preparado para receber a expansão dele, também nesse período. Vamos ter uma grande novidade aí, possivelmente no mês de agosto, quando teremos a feira de franquias. Aproveite a câmera, as câmeras e fale da novidade. Mas essa novidade vai ser muito boa para a cidade e ainda estamos guardando por alguns segmentos. Mas Sorocaba vai ter um grande presente no seu aniversário, com certeza. E vários empresários, não somente nós, mas diversos, vão entrar em Sorocaba nos próximos anos. Eu queria te entregar a revista Bianchini de presente. Obrigado, já conheço, sou leitor assíduo, minha esposa e meus filhos gostam bastante da Bianchini. Para você, em casa, que quer assinar a Bianchini, é só entrar no site dela, se cadastrar e receber todos os meses a maior e melhor revista de variedades de Sorocaba e região. Estou muito feliz em receber você, contar um pouco da sua trajetória de sucesso. Um menino que começou com 13 anos, menos, né? 11 anos, 9 anos, com o menor assistido, depois 11. E trabalhou numa feira e se tornou empresário de shopping center. Estou muito orgulhoso de ser seu amigo, sabia? Obrigado, Alex. Muito bom ter pessoas assim nesse país. A excíproca é verdadeira, porque também você começou da mesma forma e isso é importante. Bom receber você. Obrigado. Robson Santos, grande empresário, professor universitário e escritor também, né? Também. É, semana que vem o programa em alta volta com muito mais. Até lá.